É gol, é gol, é gol, alegria real salvador É gol, é gol, é gol, real, real eu sou É gol, é gol, é gol, alegria real salvador É gol, é gol, é gol, real, real eu sou Eu sou real salvador, eu sou revelação, sou sangue novo, sou baianão Eu sou real salvador, eu sou revelação, sou sangue novo, sou baianão É gol, é gol, é gol, alegria real salvador É gol, é gol, é gol, é real, real eu sou É gol, é gol, é gol, alegria real salvador É gol, é gol, é gol, é real, real eu sou Formando craques, monos e bola, valores mil para nossa história Bola na rede, golaço legal, é alegria real É gol, é gol, é gol, alegria real salvador É gol, é gol, é gol, real, real eu sou É gol, é gol, é gol, alegria real salvador É gol, é gol, é gol, real, real eu sou Eu sou real salvador, eu sou revelação, sou sangue novo, sou baianão Eu sou real salvador, eu sou revelação, sou sangue novo, sou baianão É gol, é gol, é gol, alegria real salvador É gol, é gol, é gol, é real, real eu sou É gol, é gol, é gol, alegria real salvador É gol, é gol, é gol, real, real eu sou Formando craques, bons de bola, valores mil para a nossa história Bola na rede, golaço legal, é alegria real É gol, é gol, é gol, alegria real salvador É gol, é gol, é gol, real, real eu sou É gol, é gol, é gol, alegria real salvador É gol, é gol, é gol, real, real eu sou É gol, é gol, é gol Alegria é o Salvador